Com a correria de hoje em dia, comprar tudo pronto virou uma necessidade. Mas, muitas pessoas ainda valorizam os trabalhos artesanais personalizados. Pra você que gosta de trabalhos manuais, nós fomos aprender com uma artesã como se faz uma guirlanda. E olha, sem maiores dificuldades. As guirlandas são famosas no período de Natal, principalmente porque elas embelezam qualquer ambiente e fazem parte de uma tradição que reina desde o século XVII. No Brasil, a guirlanda é peça fundamental para a ornamentação natalina. Com apenas R$ 10,00, é possível você preparar a sua guirlanda. Quem mostra pra gente como se faz é a artesã Maria Jeane. Primeiro, anote os materiais que serão utilizados. Três enfeites de Natal, um festão, cinco metros de arame, 30 centímetros de nuvem, 20 centímetros de feltro na cor vermelho ou verde, retalhos de tecidos ou papel crepom, 15 gramas de cola glitter, linha branca, fitas para enfeitar. Você vai precisar de tesoura, alicate e uma pistola de cola quente. Para confeccionar a guirlanda, primeiro corte o arame em 80 centímetros. Como serão utilizadas duas voltas, a outra precisa ter em torno de 1 e 10 centímetros. Depois, feche-as nas extremidades. Agora corte duas tiras de 5 centímetros da nuvem, envolvendo-a no arame e enrole a linha branca para firmar. Em seguida, corte o tecido em tiras de 4 centímetros, enviesando para tampar a nuvem. O também pode ser substituído por papel crepom. Com a pistola de cola quente, fixe os retalhos bem delicadamente, sem apertar, intercalando as tiras. O acabamento é dado com festão envolvendo toda a guirlanda. Outro destaque importante da peça é a flor que a artesã explica o jeito simples de fazer. É com feltro, 7 pétalas dessa aqui, de 5 pontas, 7. Aí você dobra ela aqui e aqui. Dobra as 7. Cola com cola quente. Dobra ela assim. Para ela ficar bem repolhuda, você tem que dobrar ela assim. Por último, coloque os enfeites e as fitas. Se preferir, pode abusar dos enfeites como bola e sino para encher mais a guirlanda. Para dar um brilho a mais, coloque na flor um pouco de cola glitter. E faça um laço com uma das fitas e coloque no meio da guirlanda. Deixe esfriar por meia hora. E o enfeite de Natal está pronto. Você, em menos de uma hora, você faz um enfeite maravilhoso para pôr na porta. Se você não estiver em uma situação boa, faça de flores. Compra 20 centímetros de feltro, faça a guirlanda e coloque bastante flores. A grande vantagem de decorar com guirlandas é poder colocá-las dentro ou fora de casa, numa porta, numa janela ou até mesmo na parede. Que dá um charme a mais.